Não posso mais negar, pois a dor não se cumpriu ao tempo Ao contrário, o tormento desde o teu adeus só se fez aumentar Bem que eu tentei tirar o teu nome do meu pensamento Mas algo aqui dentro chama por você, não posso relutar Só mesmo teu amor pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo teu amor pode evitar que eu morra de paixão Coração, não faz assim comigo não Coração, vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nesta solidão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nesta solidão Coração, não posso mais negar, pois a dor não se cumpriu ao tempo Ao contrário, o tormento desde o teu adeus só se fez aumentar Bem que eu tentei tirar o teu nome do meu pensamento Mas algo aqui dentro chama por você, não posso relutar Só mesmo teu amor pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo teu amor pode evitar que eu morra de paixão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nesta solidão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nesta solidão Só mesmo teu amor pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo teu amor pode evitar que eu morra de paixão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nesta solidão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nesta solidão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nesta solidão Coração, não faz assim comigo não Coração, não faz assim comigo não